E aí Ei, tá chegando a hora! A bola vai rolar, fique com a gente na EA Sports! Pra você ligado na tela da EA Sports, que dia é esse? Céu limpo, limpo, perfeito pro jogo de hoje! Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro! É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos! É Gantz contra Westerlowe! A parte tática vai ser importante hoje, quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva pra essa partida! Bateu direto! Ficou na marcação! Escalação confirmada! Na tela! O esquema é o 3-5-2, três zagueiros de ofício Caio! É importante que os alas apoiem, Villani! Pra esse esquema funcionar, cê tem que ter jogada pelo lado do campo! Comos! Vai direto pro gol! Defendeu! Vai mostrando o serviço goleiro! Vai, vai! 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 Vai, vai! GOLEIRO! Ya켜! Pra fazer, pra passar frente! Não tem perigo no rebote, o goleiro foi bem. Na tela, a escalação do Westerlowe. A escolha tática é o 3-5-2, com um esquema mais tradicional, Caio. Eu gosto, desde que você tenha qualidade em um dos zagueiros, para sair com essa bola mais limpa e velocidade pelo lado do campo com os alas. Passa direto para fora, o goleiro ficou pregado só torcendo, Caio. O famoso golpe de vista, mas ele deu sorte. Vilani, a bola passou muito perto. Ele vem carregando o ataque. Entrega a bola, passe ruim. Brown. Segue conduzindo no ataque. Perde a bola. E o ataque morreu. Sidor Shook. Opa, saiu, é lateral. Brown. A defesa aparece e acaba com a festa. A bola bate nele e sai. Brown. Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo. Olha a chance de contra-ataque. Arriscou, bateu. Bloqueia, bloqueia bem. Drila o apito pela última vez, no primeiro tempo, intervalo de jogo. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. A torcida faz barulho. Atenção, bateu. Tapinha por cima do travessão. É escanteio. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Direto para o gol. Gol! Para abrir o placar do jogo. É o gol, seja bem-vindo, Caio. Tomaram a iniciativa e agora sai na frente. O placar é justo. Que finalização excepcional. No replay a gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate. Sem chance de defesa. Placar finalmente aberto. Vem o gol. Só no segundo tempo está 1 a 0. Carrinho desastroso. Mal calculado. Pode até sair o vermelho. Vermelho tem expulsão em campo. A vitória não fica mais confortável, Caio. Não fica não, Ruga. O adversário vem com tudo para cima. Vão ser minutos bem complicados a partir de agora. Sobe a placa. Tem alteração. Retomam a posse. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Inacreditável era com jeito. Usou da força. Bateu para fora. Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo. Repara o número de finalizações deles, Vilani. O time está perdendo e só faz gol quem chuta. Dá perfeitamente para buscar no mínimo um empate. Mas para isso eles têm que melhorar a qualidade da finalização. E com esse pé murcho aí, Caiova, vai empatar como? Quem sabe agora? Vamos nessa. A bola saiu pela lateral. Grande desarme para acabar com o ataque. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Xadli com ela. Ele cruza direto pela linha de fundo. De graça. É só tiro de meta. No replay da EA Sports. O gol que vai dando a vitória parcial. Falta pouco para acabar o jogo. Vitória parcial em casa para a festa na arquibancada. Placar apertado. Caioba. Acho que o jogo está bem controlado, Vilani. A vitória é magra. Só de 1 a 0. Mas a marcação está bem. E não levou o gol hoje. Agora é valorizar a posse de bola no tempo que falta. De preferência, lá na frente. No campo adversário. Sai o cruzamento. Lá no meio. Quase. No travessão. Morre a jogada. Não rendeu. Descem para o ataque para buscar o empate. Tem jogo ainda. Falta um golzinho para empatar. Fim de jogo. Três pontos na conta diante da galera. O placar apertado mostra bem que foi uma vitória no detalhe. E é importante saber ganhar sim também, Guga. São mais três pontos para a conta deles. Com licença. Tem. Tem.